Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Irmãos para Cachorro Hoje, a gente vai falar sobre quando o cachorro vomita amarelo, o que pode ser Antes a gente pede para vocês, se não seguem a gente, para vocês seguirem, ativar o sininho das notificações Se quiserem comentar alguma coisa, pedir alguma coisa para a gente gravar A gente está tentando sempre estar melhorando o conteúdo para vocês E a gente também tem o Instagram e o TikTok dos cachorros, que é Irmãos para Cachorro Se vocês quiserem seguir lá, a gente agradece vocês Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a questão do líquido amarelo Vocês desculpem aí toda essa bagunça, porque o tempo está ruim e essa lona fica balançando muito Eu tive que arriar para poder deixar aí, só quando choveu que eu levanto Então, hoje a gente vai falar o que pode ser quando o cachorro vomita amarelo, aquele liquido amarelo Então, o que é esse líquido que sai no vômito do cachorro? No caso, nada mais é do que a bile Ela é produzida no fígado e ela auxilia na digestão do cachorro Mas o processo é realizado no intestino do animal E o que pode acontecer? Quando ele estiver, principalmente, vai acontecer quando ele estiver de estômago vazio Não é, filho? Não é isso? Aí, vamos lá O que foi, filho? Reclamando porque o outro cachorro está latindo lá Ele fica ali, ele é produzido e ele fica ali Vem cá, vai ficar mostrando no seu bumbuzão? É? Então, tá bom Aí, ele não tem nada para digerir Para digerir, ele não tem o que digerir, né? Está vazio Aí, o que acontece? Ele vai e sobe Ele sobe para o estômago E causa um desconforto no animal, né? Aí, com uma forma de expulsar aquele corpo estranho, podemos dizer assim, né? Ele acaba botando para fora Então, a causa mais comum é justamente quando ele está sem comer há muito tempo E isso, o que acontece? O maior tempo que ele fica sem comer normalmente é à noite, né? Então, acaba que normalmente acontece isso de manhã Por conta do tempo que ele ficou sem comer à noite Né, Thanos? Você não vomita não, né, Thanos? Só o grute, né? Hein? Então, é muito importante que você faça o quê? Fracione a alimentação, pelo menos duas vezes ao dia Tem gente que dá três, tem gente que dá quatro vezes, entendeu? Para que ele não fique tanto tempo exatamente sem comer, né? E o grute ainda está incomodado, né? Mas isso não pode ser uma coisa que acontece todo dia Não pode, com muita frequência, ficar vomitando nem nada Por que acontece? Se isso estiver acontecendo com muita frequência Provavelmente tem alguma coisa que não está legal no organismo dele, sabe? E aí precisa investigar, levar o veterinário, né? Que pode ser, ainda mais se tiver outros sintomas, né? Aí mesmo que tem que ir O veterinário para averiguar isso, né? Então, pessoal, isso aí é a situação que ocorre Às vezes, né? Não é sempre Ele acaba vomitando Tá? Como a gente disse pra vocês, filho Não pode lamber não, tá? Às vezes A gente Dá a comida, como a gente já explicou, né? Sempre no mesmo horário e tudo mais Então, ele normalmente fica o mesmo tempo sem comer Mas, às vezes, acontece isso Não é sempre, tá? Já tinha um bom tempo que ele não vomitava dessa forma Tá bom? E algumas possíveis doenças, né? Que podem estar atrelado a esse vômito É problemas estomacais, intestinais Alergias, infecções Úlceras, sabe? Por isso que é muito bom você levar pra poder investigar Pra não esperar acontecer Nada pior, né? Entendeu? E outras coisas esporádicas Pode Ele tá vomitando Pode estar nessa situação Por conta de ansiedade Entendeu? Ou quando ele come algo Inapropriado Vai lá, bravo Vai Ou então tem o hábito, de repente De comer muito rápido Isso também pode prejudicar ele Entendeu? Aí não digere direito No No Estomalzinho Então acaba que Pode ser isso também Entendeu? Comer muito rápido Por isso que tem algumas Alguns potes Que o pessoal coloca Que faz com que ele demore A comer Entendeu? Pra não comer Desesperadamente Então é isso, pessoal A gente passou o vídeo rápido aqui Passamos algumas Situações que podem ser Essa questão do 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 vômito amarelo, né? Mas é sempre importante Se for com muita frequência Ir num veterinário, tá? Não deixa de ir no veterinário, não É muito importante você cuidar deles E os seus cães E aí, filho? Pronto, vai lá os dois Ó, bravo E é isso Se vocês gostarem aí Do vídeo, né? Se vocês gostaram Dá um joinha aí pra gente E não esquece de seguir A gente também nas outras redes sociais Se inscrever Ativar o sininho Muito obrigado Mais uma vez E até a próxima E aí E aí